Música Quem é de você? Do nosso tempo de merosse Batando a rapa corretão de pipa Mas a vida trouxe uma rodilha É sim, tem culpa hoje só de lembrar Quando meu telefone tocar Porque meu Deus, levando os meus Não dá pra acreditar Hoje é papo só, não vem ninguém falando comigo Não tem ninguém falando comigo Coração aberta, correu contigo no rosto Cademos o bagulho, que é o menor, joga domingo Eu falo vendo com quem pode beber Quando a filha do braço, tudo é tanque pra vir Quando eu me esmolvo, quando a gente chora E o que é o mundo é covarde Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o primeiro é que é saudade Eu falo vendo, eu falo vendo, eu falo vendo Eu falo vendo, eu falo vendo